Pessoal, vou andando com cuidado, porque aqui não é brincadeira, enquanto é livre, beleza, mas olha a altura do mato, e agora? Como é que eu vou fazer aqui? A mata tá depois disso aí, ó Eu lembro que havia um pé de limão aqui, ou talvez não Não tem caminho, ó É por aqui mesmo, e como eu faço? Achei o pezinho de limão, não Talvez seja Pezinho de limão aqui, ó Como que eu vou fazer? Olha a altura desse mato, pessoal Cara, não tem visão do chão em uma mata complicada Eu vou acabar me perdendo aqui, vai dar merda O certo é eu ter vindo aqui durante o dia e feito uma abertura Cara, eu senti algo no meu pé aqui Rapaz, algo tocou no meu pé aqui, pessoal Eu falo, ah Talvez seja essa madeira aqui, ó Levantou e pegou no meu pé, ó Mas se fosse uma cobra, já tinha ido, hein Ah, não é fácil não, pessoal Vamos ver como é que eu vou fazer aqui Eu vou marcando o mato aqui, ó Então vocês tenham paciência aí É o único jeito Pra mim conseguir voltar depois Porque não tem trilha aqui, ó Vocês estão vendo aí, ó Cara, ó Não dá Olha aqui, pessoal Dá uma olhada, ó Não dá pra ter noção Eu só tô mirando reto aqui pra chegar lá Tô amassando com o pé Se abrir aqui um pouco, vai ficar melhor pra mim Deixa eu ver aqui Acho que eu já encostei na mata Mas eu não tenho certeza se é aqui mesmo Mas eu acredito que é a hora que chegar na mata mesmo, pessoal É aqui mesmo Lá o mato não cresce Devido Sombra que faz Peraí, é sério Minha visão é zero Pra frente Rapaz Deixa eu arrumar aqui a lanterna de testa A minha visão é zero aqui pra frente Uns bicho voando O peito já tá chegando Tá limpando, ó Opa Aí Agora sim Uma visão melhor aqui Mesmo assim essa lanterna aqui Fica fraca aqui no lugar, hein Ué, o que que é isso? Ué Agora eu não tô entendendo mais nada Parece que tem uma cocheira O que que é isso? Opa Ué Era pra ter chego na mata Onde tem Cara, eu não acredito, pessoal Olha isso, mano Dá uma olhada no que que eu fiz, cara Eu retornei pro mesmo lugar Eu tô inteiro arrepiado, pessoal Olha isso, cara Olha aqui, ó Cara, dá uma olhada no jeito que eu tô enrugado aqui agora Eu tô conhecida aqui no lugar Eu tô conhecida aqui no lugar Deadline Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui Próximo ao local, não muito próximo Mas, cara, vou ser sincero pra vocês O lugar aqui é complicado por animais peçonhentos Eu espero não encontrar nenhum deles Porque pra quem conhece aqui Os pernilongos vêm voando, sendo que eu não cheguei nem na mata ainda Tem uma mata lá embaixo, pessoal Ah, tem uma mata lá embaixo É, aonde com a câmera antiga Eu consegui pegar a visão de uma entidade pancada Cara, a visão que eu tive Quando eu fui editar o vídeo foi impressionante Ok, pessoal? Uma moça Olhando assim Vou ver se eu coloco cenas aqui pra vocês Pessoal, meu sentimento de que tem algo próximo aqui é forte Tá? Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento Cara, que sentimento forte agora, pessoal Opa, 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 opa Ai, cara, cê louco Cara Algo tocou em mim aqui Foi impressionante Algo tá saindo daqui, pessoal Eu peço que voz apareça aqui pra mim Eu sei que voz está me ouvindo aqui Pessoal, meu sentimento de que tem algo próximo aqui é forte Tá? Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento Cara Que sentimento forte agora, pessoal Que sentimento forte agora Eu vou ver se eu coloco cenas aqui pra vocês Pra quem assistiu o vídeo, lembra Aqui é a visão Espero conseguir algo pra vocês, tá? Relembrando também que pelo outro lado É... Eu acabei indo até um local também Onde eu queria estar mostrando pra vocês Onde uma pessoa conseguiu tirar uma foto do lugar Por ser bonito Durante o dia E acabou pegando o rosto de uma entidade lá também Certo? É isso Espero conseguir algo pra vocês aqui hoje Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Vamos lá Inverter lanterna Não vou com a de testa aqui Porque essa aqui é o suficiente Não tenho noção De como tá o mato Pessoal Olha aqui o mato Desse lado aqui Eu vou me aproximar aqui Pra vocês terem uma ideia Olha isso Pra vocês terem uma noção Da altura do mato Aqui no começo Certo? Então É isso Prosseguindo A minha sorte Que tem esse caminho aqui Mesmo assim Eu preciso ir com muito cuidado Olhando Em relações de animais Ó Aqui já começou Uma mata aqui Mas eu sei aonde que eu passo Da última vez que eu passei É mais lá pra baixo Tem que passar uma cerca Cara Vou ser sincero pra vocês Tô com receio Bem Tô com receio aqui De animais peçonhentos No local Certo? Choveu bastante Deixa eu lembrar Onde que é aqui a passagem É aqui mesmo Eu vou falar pra vocês Os pernilongos já começaram A me atacar Não é legal também não Tirando esse fato aí De animais peçonhentos Certo? Que eu espero Não encontrar Mas que eu sei que tem Ok? Rapaz Eu espero conseguir Algo pra vocês Lá no local Vou tentar dar Umas passadas De câmera lá Se pegar Legal Eu espero Ter uma comunicação lá Ok? Está passando Aqui agora Nessa parte Aqui da cerca Aí é isso Tirar esse arame Daqui Olha isso Passar pros baixos Aqui Essa aqui Não sei se está ajudando Aqui Uma última vez Que eu estive aqui Pessoal Eu fiz um Eu passei um tempo Aqui Certo? Pode ver que tem Restos aí De Deixa eu tirar aqui Essa lanterna Pra vocês verem melhor Restos aí De Da fogueira Que eu acabei fazendo Pra mim está passando Um tempo aqui Onde eu desci Até uma represa Lá embaixo Consegui pegar um peixinho Passei aqui O tempo Certo? Está bem alto o mato Não sei como é Que vai ser não Enfim Mostrando pra vocês aí Certo? Aqui Ainda existe Faz tempo Faz tempo que eu gravei Aqui a visão Aqui havia uma casa Estou mostrando Os restos aqui Dessa casa Certo? O que sobrou Tem um poste aí Tijolos ali Que aqui havia uma casa E o caminho Seria esse aqui Pessoal Não sei como é Que está isso aqui Vamos ver como é Que vai ser aqui Cara Caiu Quebrou galhos Olha isso Como é que está isso Caramba do céu Você é louco Não é brinquedo não Se der merda Voltar correndo aqui Você está louco Ih rapaz Ficou bem diferente Aqui hein pessoal Deixa eu ver Se isso aqui É um trilho aqui Para eu poder Dar continuidade Aqui Falando Vai ser difícil Mato alto Assim complicado demais Olha isso Era tudo limpo Dava para andar Tranquilo aqui Olha isso Olha só o tamanho Desse bicho Aqui na minha mão Olha Está em cima da câmera Deixa eu ver se ele passa Para outra mão Aqui Olha isso Mais outro galho Quebrado Opa Rapaz Olha o tanto que balançou ali Olha aqui Eu falo Opa É que essa aqui Ela não tem veneno Essa rã Se fosse daquelas amarelas Cara não é legal Agora sim Ficou mais amplo Para quem gosta Para quem gosta de jaca Aí está tendo Essa lanterna de tesquino Está servindo no momento Aqui tá pessoal Ajuda um pouco sim É melhor deixar ligado O lugar aqui é sombrio Sem dúvida Deixa eu só lembrar o caminho Que eu faço Para chegar até lá Como eu disse a vocês Choveu bastante Olha a cocheira Aí Nossa Comecei a me arrepiar Aqui pessoal Tem bastante telhas Aqui Ficar esperto Com o poço antigo Aqui do local Olha isso A cocheira ali Certo Vou mostrar para vocês Aqui Olha o tanto A última vez Tinha reparado nisso Olha isso Cara O lugar aqui é bizarro Com certeza Um tanto de telha Com certeza Foi da construção Eu lembro que havia Aqui Uma placa Algo do tipo Que reluziu o rosto Aqui no lugar Deixa eu ver se está Para cá Havia essa placa Aqui Talvez não esteja mais Não sei Faz tempo Faz tempo que eu gravei Aqui tá pessoal Olha Bastante tijolos Ali Olha isso Olha isso Ali 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 Ah Minha nossa Os pernogos me atacando ainda Poxa Parece uma cadeirinha Parece não É Uma cadeira Não achei essa placa Talvez eu vá encontrar ainda Tinha uma coisa ali Impressionante ali Naquela árvore ali Viu pessoal Opa Olha isso Eu sei que vós já saibam da minha presença aqui Opa 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 Isso aqui mexeu pessoal Olha lá Olha lá Dá uma olhada Dá uma olhada ali Falei pra vocês Tem algo aqui próximo Acompanhando Você pode ter certeza Eu vou mostrar essa árvore aqui Que é bizarro isso aqui Que eu só fui ver também Na edição Eu não tinha reparado Na minha gravação aqui Então Eu tô olhando bem ao chão Tá pessoal Vocês desculpem Eu às vezes Bantei a câmera baixa É porque Infelizmente Aqui tem que ir com muito cuidado mesmo Certo Mudou o cheiro Dá uma olhada nisso aqui Pera aí Deixa eu ver isso aqui antes Tem alguns matos aí Que às vezes é Olha ali Deixa eu clicar essa câmera Pra ver como é que tá pegando Tá pegando legal Dá uma olhada ali Parece uma cruz Não parece uma cruz invertida Você é louco Como eu sempre escrevo pra vocês Bem-vindos A aparição A visão Pessoal Vão andando com cuidado Porque aqui não é brincadeira Enquanto é livre Beleza Mas olha a altura do mato E agora Como é que eu vou fazer aqui A mata tá depois disso aí Eu lembro que havia um pé de limão aqui Ou talvez não Não tem caminho É por aqui mesmo E como eu faço Achei o pezinho de limão Não Talvez seja Pezinho de limão aqui Como que eu vou fazer Olha a altura desse mato Pessoal Cara Não tem visão do chão Em uma mata Complicada Eu vou acabar me perdendo aqui Vai dar merda Certo eu ter vindo aqui Durante o dia E feito uma abertura Cara Eu senti algo no meu pé aqui Rapaz Algo tocou no meu pé aqui Pessoal Eu falo Ah Talvez seja essa madeira aqui Levantou E pegou no meu pé Mas se fosse uma cobra Já tinha ido Ah Não é fácil não Pessoal Vamos ver como é que eu vou fazer aqui Eu vou marcando o mato aqui Então vocês tenham paciência aí É o único jeito Pra mim conseguir voltar depois Porque não tem trilha aqui Vocês estão vendo aí Cara Não dá Olha aqui pessoal Dá uma olhada Não dá pra ter noção Eu só tô mirando reto aqui Pra chegar lá Tô amassando com o pé Se abrir aqui um pouco Vai ficar melhor pra mim Deixa eu ver aqui Acho que eu já encostei na mata Mas eu não tenho certeza Se é aqui mesmo Mas eu acredito que é a hora que Chegar na mata mesmo pessoal É aqui mesmo Lá o mato não cresce Devido Sombra que faz Peraí É sério Minha visão é zero Pra frente Paz Deixa eu arrumar aqui A minha visão é zero Aqui pra frente Tem uns bichos rolando Já tá chegando Tá limpando Opa Aí Agora sim Uma visão melhor Mesmo assim Essa lanterna aqui Fica fraca aqui no lugar O que que é isso? Ué Agora eu não tô entendendo mais nada Parece que tem uma cocheira O que que é isso? Opa Ué Cara Pra ter chego na mata Onde tem Cara Eu não acredito Pessoal Olha isso Mano Dá uma olhada O que que eu fiz Cara Eu retornei pro mesmo lugar Eu tô inteiro arrepiado Pessoal Olha isso Cara Olha aqui Cara Dá uma olhada O jeito que eu tô enrugado Aqui agora Olha isso O jeito que me enrugou Cara Olha isso Olha isso Pessoal Eu segui em linha reta Eu voltei pro mesmo lugar Olha isso Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada Cara Deixa eu ver Cara Que impressionante Mano Eu tô inteiro gelado Cara do céu Pessoal Eu tô impressionado É sério Eu andei Em linha reta Eu andei em linha reta Eu olhei em linha reta Eu cheguei no mesmo lugar Olha isso aqui Olha isso Eu tô no mesmo lugar Ah não Olha aqui pessoal Como isso é possível Eu não tô conseguindo entender Eu não tô conseguindo entender Olha aqui pessoal Eu desci aqui Eu fiz esse caminho Eu fiz esse caminho Olha o mato amassado Cadê? Cadê? Cadê onde eu comecei? Foi aqui Tinha essa árvore Eu vi o pé de limão Aqui E aí eu vim por aqui Olha isso Olha Olha aqui o mato amassado Pessoal Como que eu fui sair No mesmo lugar Cara Cara do céu Você é louco Ai minha nossa Cara não é possível Eu fiz linha reta aqui pessoal Olha aqui Olha aqui Fui linha reta pra lá Fui linha reta pra lá Ah cara Eu não acredito Opa 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 É possível É possível Eu fiz linha reta pessoal Eu fiz linha reta cara Eu teria que virar aqui então Eu fiz linha reta cara Como isso aconteceu Cara é impressionante É impressionante pessoal Cara eu não sei o que dizer Cara não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Eu vou ter que me concentrar aqui pessoal O meu nome É Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse O que é que tenha me confundido Eu peço nesse momento Que libere a passagem até o local Eu não estou aqui para confrontar Libere a passagem pra mim nesse momento Eu vou te ver Opa! 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 Cara, eu tô impressionado. Cara, eu fiquei abismado. Eu não posso ir no meu lugar, não é possível. Cara, eu tô vendo algo lá longe. Eu tô vendo algo lá, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô arrepiado de um jeito aqui, cara. Vocês não tem noção? Cara, não é legal passar nos lugares desses assim, ó. Certo? Perigo de qualquer tipo de cobra, cobra cipó, qualquer tipo. Opa! Cara, eu tô arrepiado, mano. Eu acredito que seja aqui. Opa! 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 Eu vou enroscando em tudo, cara. Olha isso, vai arrastando junto, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Tô começando a lembrar aqui agora do lugar. Só que minha cabeça tá doendo bastante. Eu acho que é aqui mesmo. Caiu muitos galhos, cara. Difícil passagem. Eu não gosto de passar por baixo das coisas porque... Olha o tanto de aranha! Talvez seja ali, hein, pessoal Eu acho que foi aqui que eu vi a aparição Que na verdade é a visão Eu falo a aparição porque houve a aparição Algo que me segurou aqui no lugar Deixa eu só confirmar, pessoal Deixa eu só confirmar É ali mesmo É isso, agora eu reconheci o lugar Cara, um monte de coisa vai enroscando, cara Horrível Cê é louco Cês acham que é fácil? Olha aí, ó É aqui mesmo Cara, que horrível Tá bem mais fraco Eu achei que isso aqui ia estar mais... Cara, cê é louco Fala, toma cuidado de onde pisa Tês de aranha das grandes, hein Ali, ó Isso aqui tinha mais água da outra vez, hein Tá bem... Parecendo mais água de chuva mesmo Porque aqui era bonito demais, cara Foi aqui, pessoal Foi exatamente aqui que eu peguei aquela visão É, foi aqui sim Foi aqui, ó Porque... Pra que vocês relembrem aqui, ó Dessa parte aqui, ó Ali, ó As três de aranha E esse negocinho, ó Cara, meu corpo tá doendo bastante Opa, escuta, escuta, escuta Tem que passar por baixo das três de aranha Deixa eu ver exatamente onde eu tava Quando eu peguei aquela aparição É igual eu falo a vocês, pessoal Eu me pergunto Deixa eu ver se não molhou aqui a lente Às vezes eu me pergunto O que eu venho fazendo num lugar desse Opa Eu escutei Existe algo aqui? Próximo a mim? Eu sei que vós tá me ouvindo Aí Se comunique comigo através desse aparelho Mantenha a comunicação comigo aqui Através desse aparelho Tô segurando a lanterna com essa mão aqui E essa aqui é o aparelho, ó Pessoal Tá? Por que da vossa presença aqui do local? Um lugar assim, desse tipo É o seguinte, pessoal Quero dizer pra vocês O cara tem perlonco sentado até na câmera Eu quero dizer pra vocês Que teve uma pessoa que confirmou Que aqui há muito tempo atrás Morou sim um casal de japonês Uma família de japonês Aonde Pensando que é só cobra que pode aparecer Um lugar desse Tô desligando o aparelho aqui, tá, pessoal? E eu tô escutando coisa ali, ó Eu tô escutando Tem algo andando ali, ó Não vou tentar umas passadas de câmera aqui, mas O negócio é o seguinte, pessoal Eu quero que vocês entendam Quando eu vim aqui Pela primeira vez que eu relatei isso Eu vim com a intenção, sim, de entrar em comunicação Com as coisas que há aqui no local Mas dessa vez eu tô falando pra vocês E talvez o que esteja aqui entenda Que talvez isso não seja possível hoje Mas eu vou tentar Apareça aqui o que há no local Aproxime-se aqui Opa, 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 opa Ai, minha nossa As partes de bicho vindo das árvores, cara Olha isso Olha isso Ai, que eu tô arrepiado, cara Olha aqui, olha aqui Olha aqui, ó Tá enrugado, ó Olha aqui, ó Opa Ai, minha nossa Cara, tava aqui atrás de mim, pessoal Ai, ai, ai Eu espero acertar o caminho de volta Cara, as aves vão pulando Vai ficando Ai, cara Minha cabeça vai machucando Nos galhos Nossa, cara Acho que eu cortei a cabeça aqui Suor escorre dentro dos olhos, cara Não é fácil Não é fácil Olha, 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 olha Olha isso Opa Cara, tem algo que me seguiram Olha isso, cara Olha isso, mano Cara, tá me seguindo, velho Olha aqui, olha Olha aqui a lanterna, olha aqui a lanterna Vocês tem ideia, o jeito que fica na cabeça Vocês acham que é fácil gravar assim? Olha o corpo todo molhado Olha isso aqui, olha isso Ai, minha nossa Cara, tinha algo aqui próximo a mim aqui, cara Opa, 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 opa Cara, eu tô vendo algo lá Cara, eu tô vendo algo lá, pessoal Dá uma olhada naquilo Vou baixar a lanterna aqui pra vocês verem, cara Dá uma olhada naquilo, cara Cara, dá uma olhada naquilo, cara Dá uma olhada, pessoal E aí Comãe Ame 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 It A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.